Alô meus amigos do YouTube, estou aqui hoje para convidar você para fazer parte dos nossos grupos de membros do canal do Baixado Esporte. Você sabe que nós temos três grupos, né? Para você escolher qual deles. O grupo Show de Bola Bronze, Show de Bola Prata e o Show de Bola Ouro. Tem várias vantagens para você participar, custo baixo para você curtir, fazer com que você interage com a gente aqui no nosso canal. Por isso, meu amigo, eu peço você, vem com a gente, vem comigo aqui no grupo de membros do Baixado Esporte e faça parte do nosso programa. Conto com você, hein? Grupo de membros do Baixado Esporte é Show de Bola!